Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terraxiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre esmalte em gel, as cores para experimentar na próxima manicure. Unhas com efeito brilhante e cor resistente? A resposta está nos esmaltes com efeito gel, fórmulas com tons plenos e resultado final super brilhante. Sempre se pensa que para uma manicure de alto nível, é necessário recorrer ao semi, permanente ou gel, mas hoje os esmaltes em gel, e as suas cores, permitem ter unhas impecáveis com um efeito final super brilhante. Mas além de escolher o melhor esmalte em gel, também é bom entender quais são as melhores cores para um efeito final que com certeza vai dar inveja às melhores manicures feitas no salão. Nut. Unhas Nut caracterizadas por cores neutras precisam de um acabamento super brilhante, e acima de tudo, para suavizar as unhas ao máximo. Por isso, seja em tons de branco ou rosa, é bom escolher uma cor de esmalte com efeito gel para uma cor uniforme. Vermelho. O vermelho é uma cor atemporal, e é escolhido cada vez com mais frequência, por isso é importante que forneçam desempenho excepcional, e uma fixação longa, na verdade, muito longa. Também é inegável que o efeito brilhoso. Lilás. Os tons pastel vão dominar a estação, e o lilás só pode fazer parte da paleta. Aqui não são permitidas mechas e cores transparentes, e para isso, as cores do esmalte gel são ideais. Cheias e intensas tornarão a sua manicure inesquecível. Tangerina. Quem gosta de cores energéticas e vitamínicas não pode, e não pode abrir mão de um esmalte com acabamento cheio, cobertura e brilho que vai enriquecer ainda mais a manicure. Por isso, o tom vibrante de tangerina, entre o vermelho e o laranja, deve ser absolutamente escolhido na versão do efeito gel. Cinza pérola. As cores peroladas têm um grande charme, e enriquecem as manicures neutras e naturais. Mas se não forem perfeitamente aplicadas e uniformes podem estragar a sua manicure. Por exemplo. Você já reparou que os esmaltes perolados ou com acabamento metálico, são os mais difíceis de aplicar. É por isso que as fórmulas em gel são preferidas, pois tendem a uniformizar a superfície. Amarelo. Paixão pelo amarelo? Então você saberá como pode ser difícil encontrar um esmalte, que atenda às suas expectativas, sempre muito altas. A solução para a cor perfeita é o esmalte gel amarelo. Bastam duas de mãos, como sempre, para uma manicure cheia de energia. Ameixa. Para as viciadas, abandonar as cores escuras pelas manicures não é nada fácil também porque no verão, elas ganham um novo sabor graças à combinação com a tez dourada. Mas preste atenção ao lascar que, nestas cores, é ainda mais fácil notar. É por isso que o Escolha deve ser em gel para uma fixação duradoura. Bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo, aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente você pode nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.